Olá, às vésperas das eleições 2018, o programa Diálogo Aberto é especial. Preparamos ao longo do mês de setembro uma série de reportagens sobre as eleições aqui no Pará, pela Rede Nazaré de Televisão. E neste programa, vamos exibi-las com o objetivo de esclarecer você, ser eleitor, sobre a importância do voto consciente. A série de eleições de 2018 foi produzida por Silvano Viana, com reportagem de Juliana Brito e Priscila Pinheiro, imagens de Alexandre Lobato e Fábio Nascimento e edição de Cícero Braga e Glauco Santos e com arte gráfica de Carlos Castro. No Brasil de hoje, qualquer pessoa com 16 anos de idade ou mais tem direito ao voto, mas nem sempre foi assim. Por anos, o nosso país viveu um período de ditadura. Na primeira reportagem de hoje, vamos entender como a democracia foi instaurada no Brasil, os impactos que ela sofreu durante a ditadura militar e a importância do voto. O título de eleitor foi instituído em 1881, ainda na República Velha, período seguinte à proclamação da República. Mas menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero não podiam votar. Em 1932, foi instituída uma nova legislação eleitoral que permitiu que as mulheres também pudessem votar. E foi aí que começamos a trilhar uma longa estrada que nos traz para os dias de hoje e para a democracia. A palavra democracia tem origem grega e é composta por dois termos do mesmo idioma, demos, que significa povo, e kratos, que quer dizer poder. A tradução parece simples, mas o conceito é um pouco mais complexo. A democracia é a participação dos cidadãos de forma plena, de forma ampliada. Então é um conceito muito debatido no campo ideológico, mas muito pouco vivenciado, principalmente no Brasil. A democracia plena, ela perpassa por direitos sociais, perpassa por garantias institucionais, garantias jurídicas, participação efetiva dos movimentos sociais, participação efetiva dos cidadãos em relação à própria representação, que essa representação simbólica, como diz o próprio Norberto Bobbio, que ela deixa de ser simbólica. Ela é uma representação, de fato, no sentido da participação efetiva dos cidadãos, porque a representação a partir de um indivíduo só que foi eleito para um cargo, ou seja para o Senado, ou seja para a Câmara Federal, ela é muito minimizada também, porque ele fala em nome de 208, quando se for um parlamento do Senado, 208 milhões de pessoas, milhões de brasileiros. No contexto em que vemos a democracia hoje, ela parece uma construção da nossa época. No entanto... Pode-se dizer que na antiga Grécia, os próprios sofistas... Pode-se dizer que aquela democracia lá atrás, na Idade Antiga, era muito mais representativa, porque os debates eram feitos em praças públicas. Os filósofos iam para as praças públicas e discutiam os seus problemas sociais de forma muito mais aberta do que hoje. Hoje, apenas um parlamento que detém o poder de aprovar as leis, de aprovar as emendas parlamentares, para que possa ser isso repercutido em políticas públicas. Mesmo que o conceito seja antigo, no Brasil, ela ainda está em construção. Nós precisamos aprender o que é democracia e construir essa democracia para que ela fique alicerçada, de fato, nos nossos corações, nas nossas mentes, e a gente possa trabalhar com a ideia de que a cidadania, ela se constrói. Ela não é algo dado pelas elites. Ninguém das elites está disposto a conceder poder para as classes minoritárias. Esse processo de democratização se tornou um pouco mais lento em nosso país devido à ditadura militar, instaurada entre os anos de 1964 a 1985. Logo quando Lúcio começou a trabalhar como jornalista profissional. Eu estava como secretário do jornal, li o ato institucional por inteiro duas vezes, e cheguei à conclusão que ia acabar ali a liberdade, e que a imprensa do Pará não iria resistir, ia se entregar, porque a massa da imprensa brasileira se entregou. Então o Estado evitava que a imprensa divulgasse os fatos através da censura. E a censura era feita ou por telefonema, dizia, não pode publicar isso, ou por ordem escrita, não pode publicar e não publicava. Na época, em São Paulo, por exemplo, até assuntos que diziam respeito à saúde pública eram censurados por pessoas enviadas pelo próprio governo, que passavam o dia nas redações dos jornais. Esse censurou todos os dias, e alguns deles eram jovens, advogados, sentavam na sua cadeira e na sua mesa, e todo o material que ia sair no jornal passava por ele, e ele, com as orientações que ele recebia diariamente da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, ou mesmo até dos ministros e do Presidente da República, ele vetava tudo. O mais grave caso da censura, houve uma epidemia de meningite meningocócica em São Paulo, a maior epidemia de meningite no meio urbano no mundo, até hoje. Duas mil e poucas pessoas morreram de meningite. E a tese do governo era de que aquilo estava acontecendo porque era frio, e o frio permitia a sobrevivência da bactéria no contato boca a boca, próximo. Então as pessoas não se reuniam mais em cinemas, em festas, em restaurantes, tinham medo, um pânico. E nós descobrimos que não era verdade, não era isso. Era a pobreza de São Paulo que levou o arcebispo Dom Evaristo Arnes a fazer o famoso estudo sobre pobreza em São Paulo de 1975. A censura não deixava a gente dizer a verdade. Enquanto no Pará... Essa é a Casa dos Estudantes Universitários do Pará, que funciona desde 1957. Na época da ditadura, ela foi invadida inúmeras vezes por militares para prender jovens que eram contra o governo ditatorial. Jovens que, aliás, foram os principais impactados pela ditadura. E os que primeiro sentiram, não restam dúvidas, foram os estudantes. Sejam estudantes secundaristas, sejam estudantes universitários. A noite do dia 30 de março, por exemplo, de 1964, nós tivemos o desbaratamento do SLARDS, o primeiro seminário latino-americano de reforma e democratização do ensino superior. Naquela noite, o livro Tarefa, um livro de poesia engajada do ainda estudante do curso de Direito, João de Jesus Paz Loureiro, teve toda a sua edição confiscada, apreendida e destruída pela Marinha do Brasil. E o Paz Loureiro ficou, além de ser preso, ficou sem o seu primeiro grande projeto de tentativa de transformação social por meio da poesia. Naquela mesma noite, jovens que estavam reunidos para discutir os rumos do ensino superior sofreram também a violência dos jovens filhos distancieiros. Mas por que falar de ditadura quando o país já vive uma democracia? Os jovens de hoje precisam tomar conhecimento de tudo aquilo que foi ruim, daquilo que foi sombrio e de que precisa ser lembrado para que nunca mais aconteça. Quando o Estado ditatorial acabou em 1985, se revelaram as divergências, se revelou a pluralidade de posições políticas e ideológicas. Mas nós não temos conseguido manter um clima democrático de debate. A intolerância, a violência verbal e física, o fanatismo, a incapacidade de dialogar, minam hoje, numa época da eleição mais estranha já ocorrida no Brasil e talvez no mundo, minam a sobrevivência da democracia. É nesse momento de crise política e de representatividade que o eleitor deve votar de forma ainda mais consciente. Todos os grupos políticos, ao invés de fortalecer a democracia, mostrando a sua importância para a sociedade, realizando trabalhos políticos com a sociedade, dando consciência à sociedade, permitindo que as pessoas sejam capazes de avaliar e decidir, eles querem tomar o poder para fazer a revolução. O processo político todo gravita em torno da tomada do poder e não das bases sociais da democracia. É por isso que o eleitor deve ter em mente seus direitos e deveres. Esse direito e deveres, ele perpassa não por esse conceito minimizado de democracia, que no Brasil ficou como direito ao voto, direito ao voto livre, mas por um direito ampliado dessa representação. Então, realmente, dentro desse processo democrático, nós vamos ter que rever a participação efetiva da sociedade civil. E quando se fala isso, se fala da equidade dessa participação. E isso só é possível através da consciência política da população e do entendimento do poder que tem em mãos, o voto. Não dá para a gente ficar esperando pelo parlamento. Não dá para a gente ficar esperando apenas pelas instituições públicas. A sociedade civil tem que se organizar. Então, nada melhor do que os próprios movimentos sociais participarem efetivamente do processo de construção, como diz a Dagnino, de baixo para cima. Então, os processos democráticos ainda são muito verticalizados. Eles partem ainda do parlamento para a sociedade civil. Nós precisamos inverter essa lógica. Precisamos fazer com que essa organização, ela volte a ser pelos movimentos sociais, partindo dessa estrutura que está posta. Nós precisamos ter voz e nós precisamos construir mecanismos para nos fazer ouvir. E você sabe como funcionam os poderes executivos e legislativos do país? Na nossa segunda reportagem sobre as eleições, vamos saber qual a importância do seu voto para a melhor administração e legislação do país. Você sabe a partir de quando todos os cidadãos brasileiros começaram a ter a liberdade de escolher o presidente da República? Tudo começou com a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, no ano de 1983. A proposta tinha como objetivo reinstalar as eleições diretas no país para presidente. O marco desse acontecimento ficou conhecido como direta já. Milhares de pessoas fizeram mobilizações até que a emenda fosse aprovada. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas só ocorreu em 1989. O presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, que tomou posse no ano de 1990. E dois anos depois, foi afastado do cargo após denúncias de corrupção. Ele foi o primeiro presidente do Brasil e da América Latina a sofrer o impeachment. Quase 30 anos após esses fatos históricos, muitas coisas mudaram, inclusive em relação ao Estado Democrático. O Estado brasileiro é caracterizado por ser uma democracia. É lógico que no percurso histórico brasileiro, a democracia foi exercida de formas diferentes conforme a sua condição temporal, conforme o mecanismo de vida daquela sociedade. Nós tivemos dois interregnos importantes democráticos do Estado Republicano, que foi a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Pelo menos desde a democratização brasileira, marcada pela Constituição de 88, nós vivemos numa democracia. É lógico que a democracia brasileira contemporânea é diferente da democracia da República Velha. Hoje nós temos uma capacidade do cidadão de se informar e de buscar informação, de manifestar-se a partir do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, que não existiam em outras épocas. Então nós temos novas realidades, o que permite nos dizer que nós estamos num Estado Democrático. A partir da abertura democrática para escolha de representantes, a Constituição Federal estabeleceu três poderes na República Federativa do Brasil. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A estrutura que nós chamamos de separação de poderes é uma estrutura bastante antiga. É uma proposta que remota um político inglês, um pensador inglês chamado John Locke, depois um francês chamado Montesquieu, que fala da separação de poderes como uma forma de evitar o abuso do poder. Então nós separamos em Executivo, Legislativo e Judiciário. Especificamente agora no processo eleitoral está em causa o preenchimento de vagas dos parlamentares estaduais e federais e do governador e do presidente da República, que são as figuras proeminentes desse processo. Quanto ao Executivo, o Executivo tem como tarefa, dentro desse concerto de estruturação do Estado, de realizar as políticas públicas e implementar as obras necessárias, por exemplo, de infraestrutura, de exercício de direitos, efetivamente. Talvez o grande exemplo disso é implementar políticas públicas de saúde, de educação, de saneamento, que são aspectos importantes de todas as outras derivadas. O presidente da República dentro do âmbito da nação brasileira como um todo, todo o território nacional e os governadores do Estado dentro da regionalidade dos Estados. Ao Legislativo cabem duas tarefas fundamentais. Uma que decorre do próprio nome, que é a legislar. Como nós vivemos num Estado democrático de direito, todas as ações do Executivo dependem, têm que estar alicerçadas em lei. E é o Legislativo que faz essas leis. Essas leis precisam ser atualizadas, ser refeitas, algumas precisam ser substituídas. E conforme seja a necessidade do Executivo de mudar o rumo dos projetos de políticas públicas, essas leis têm que ser feitas e essa é a atividade primordial do Legislativo. O Legislativo Federal se divide em Senado Federal e Câmara dos Deputados e o Legislativo Estadual é unicameral, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Falando em Assembleia Legislativa do Estado, você conhece a que fica em Belém? Esse aqui é o plenário Neuto Miranda, que fica dentro da Assembleia Legislativa. É dessa tribuna aqui que os deputados estaduais apresentam os principais projetos referentes à legislação do Estado. É nesse espaço também que acontece as sessões. Na eleição desse ano, você poderá escolher 41 representantes para melhorar a legislação do Estado. Mas quantos votos são necessários para que esses representantes sejam eleitos? Para o Congresso e para as Assembleias Legislativas, que são eleições chamadas de proporcionais. O que significa isso? Para que eu possa descobrir quem são os eleitos em determinado partido, eu preciso saber quantos votos aquele partido vai necessitar para eleger um candidato. Como eu descubro esse número? Eu pego o quociente, eu pego a quantidade de votos válidos, divido pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas, por exemplo, no Estado do Pará. Eu pego o número de votos válidos no Estado do Pará e divido por 17. Por quê? Porque nós temos 17 deputados. O resultado desta divisão é que vai determinar o quociente eleitoral, o quociente partidário, para que um partido possa eleger um candidato. E aí vem uma crítica que se faz ao sistema proporcional. Qual seja? Se um candidato é bem votado, ele é conhecido, ele é famoso, ele pode obter aí uma faixa de 680 mil votos. E com isso ele vai acabar elegendo quatro deputados. Mas o quarto candidato, o quarto colocado do partido dele, pode ter obtido 100 votos. Então este quarto colocado, na somatória geral, vai ter direito a ser eleito. No âmbito estadual, é função dos deputados proporem projetos de leis, emendas, alterarem ou revogarem as legislações. Todo esse processo passa por votação na Assembleia Legislativa, até que seja encaminhado e aprovado pelo governo. É papel da população também participar e propor melhorias. Como nós estamos numa estrutura democrática, as casas legislativas têm feito uma grande abertura para a participação popular. Isso quer dizer que, mesmo antes da propositura de um projeto de lei, identificando uma comunidade, identificando uma paróquia, identificando um sindicato de empregadores ou de trabalhadores, as diversas comunidades, a sociedade civil organizada, identificando algo que precise, algo que mereça, ela deve se dirigir de forma organizada, de forma propositiva ao legislativo, que é dividido em diversas comissões. Então, tu tens comissão de direitos humanos, por exemplo, que recebe as demandas que envolvam questões de segurança pública, que envolvam questões de violação de direitos humanos, de modo geral, e tu podes dirigir a ela e, dentro dessa comissão, apresentar as necessidades e começar a discutir o que pode ser feito e o que pode ser feito através de legislação. Ou atualizar, ou cobrar, ou demandar ao executivo o que haja. Uma outra atividade que a Assembleia Legislativa faz e tem feito com muita competência é a atividade de audiências públicas. Então, nós temos um determinado assunto, que é um assunto polêmico, um assunto que causa transtorno na sociedade, que pode ter opiniões opostas. Então, se abre uma audiência pública com os deputados presentes, se convocam as mais diversas lideranças, as mais diversos grupos sociais, para se manifestarem a favor, contra a povo da estrutura, se faz um grande debate, e desse grande debate saem também projetos de lei, e saem diretivas para serem adotadas. A capacidade de eleger os melhores representantes para os próximos quatro anos está nas mãos dos eleitores. É preciso pesquisar quais os planos desses candidatos para a população. O eleitor tem uma ferramenta nas mãos muito importante, que é a internet. Então, se o eleitor souber fazer a diferença entre o que é fake news, ou seja, o que é uma notícia falsa, e o que é uma notícia verdadeira, ela pode pesquisar, sim, o que aquele candidato diz, os debates onde ele comparece. Veja que, hoje em dia, se você for prestar mais atenção, você liga o rádio, está havendo um debate, se não é com o presidente, eu vi isso. Liga a televisão, a mesma coisa. Vai na internet, olha, está neste momento, está acontecendo um debate. Então, é realmente ficar atento. O segredo é fazer essa pesquisa. Não dá, nesse momento da vida nacional, para você se omitir, porque são quatro anos. E não pode haver retrocesso nesse projeto. A grande preocupação é, não é só o que a maioria quer. A pergunta também é se fazer, será que o que a maioria quer não vai ferir direitos de minorias? É um debate que deve ser feito. E as minorias devem se manifestar em relação a isso. E o programa Diálogo Aberto vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. O difícil acesso ao atendimento digno de saúde no país, a falta de merenda escolar, a ausência de segurança pública nas cidades, todas essas carências provocadas por má gestão de recursos públicos e muitas vezes por desvio, poderiam ser evitados se não houvesse corrupção. Vamos entender de que maneira os crimes da má administração dos recursos públicos refletem no nosso dia a dia. Por que faltam remédios nas unidades de saúde? Por que a insegurança toma conta da população? E a educação? Por que está cada vez mais precária? Todos esses questionamentos estão associados à administração pública ou à falta dela. No país, já houve diversos casos de crime de corrupção. Na política, um dos mais famosos foi o Mensalão, que ocorreu entre os anos de 2005 e 2006 e consistia na compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional do Brasil. E o mais recente caso de corrupção é combatido pela Operação Lava Jato, iniciada em 2014. O objetivo da investigação é apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina e afetou os cofres públicos. A palavra corrupção vem do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. O verbo corromper significa tornar pútrido. Ela está na raiz de todos ou quase todos os problemas sociais. O desperdício do dinheiro público, a aplicação de recursos onde não há tanta necessidade ou até mesmo os desvios. A corrupção não atinge somente um grupo de pessoas, mas a sociedade inteira. A falta de serviços básicos, como o saneamento, é um dos reflexos desse crime. O dinheiro desviado pela corrupção falta na estrutura das escolas, no acesso à moradia e na conclusão de obras que nunca terminam. A corrupção no Brasil, tida como sistêmica, porque acaba atingindo várias áreas e também como endêmica, como se fosse uma doença, ela acaba tendo repercussões muito graves. É claro, em toda a população, mas de uma maneira mais refletiva em relação às pessoas mais pobres. Por quê? Com o desvio de recursos, com a não utilização devida dos recursos nos setores mais essenciais, nós acabamos tendo uma consequência muito grave, principalmente na falta da qualidade dos serviços, ou na ausência ou de uma qualidade precária. Então, vemos faltar verbas para a saúde, também verbas para a educação, segurança pública, saneamento. Então, por exemplo, o problema de saneamento, a ausência de um saneamento básico nas regiões metropolitanas, por exemplo, acaba tendo como consequência uma série de doenças, doenças que outrora estavam até erradicadas, mas que acabam aparecendo em surtos, exatamente por essa falta de recursos. Em relação à educação, acaba gerando um ciclo vicioso. Por quê? O que acontece? Sem uma educação de qualidade, a gente não consegue formar gerações com um senso crítico mais aguçado. Esse senso crítico poderia exigir um melhor funcionamento institucional e também uma maior fiscalização em relação aos atos da corrupção. Visando diminuir o acesso de candidatos envolvidos em crimes, em 2010, foi criada a Lei da Ficha Limpa. Ela foi fruto de um projeto de iniciativa popular. A mobilização conseguiu obter mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas em apoio. A lei torna inelegível, por oito anos, um candidato que tiver o mandado caçado, renunciar para evitar a caçação ou for condenado. A Lei da Ficha Limpa é uma lei de 2010. Foi resultado de uma forte mobilização popular. Diversas entidades representativas da sociedade se mobilizaram e apresentaram ao Congresso Nacional uma proposta de alteração da nossa Lei de Ineligibilidades com o objetivo claro de afastar, de criar impedimentos a candidaturas de pessoas que tinham problemas na justiça. Por exemplo, condenações criminais, não transitado em julgado, mas já resultado de uma condenação de um órgão colegiado. Condenações também, no mesmo sentido, em matéria de improbidade administrativa. Condenações por prática de ilícitos eleitorais. Então, anteriormente à Lei da Ficha Limpa, a nossa Lei de Ineligibilidades somente afastava essas pessoas da disputa eleitoral se houvesse o trânsito em julgado. A Lei da Ficha Limpa veio, confirmou isso, mas criou uma nova hipótese, que é a condenação por órgão colegiado. Então, aquelas pessoas que ficavam fazendo uso de recursos previstos na legislação, no intuito de protelar o trânsito em julgado, essas pessoas, pelo regramento anterior, podiam disputar a eleição normalmente. Com a Lei da Ficha Limpa, essas pessoas, agora, estão impedidas de disputar a eleição. Esses escândalos fazem com que a população desacredite cada vez mais na política do Brasil. Eu acho que, no momento, a corrupção é o que está sendo o mais trágico para o país. Eu acho que ele tem que buscar ver aquele que não está fazendo coligações por interesses pessoais, por interesses de mídia, no momento, aquele que está se firmando nas suas posições e que não tem um histórico de corrupção, não tem a sua ficha limpa. Eu acho que ele tem, o eleitor tem que se focar nisso. A corrupção, infelizmente, está presente em pequenos atos. Então, você andar pelo acostamento, você for a uma fila. E isso é reflexo do quê? Da falta da fiscalização e daquela ideia que prevaleceu em algumas décadas atrás aqui no Brasil e que o jeitinho brasileiro acabaria prevalecendo e acabaria sendo um diferencial, uma característica negativa, mas sim, uma característica de um povo. Isso faz com que gere uma apatia e um certo grau maior de desconfiança das pessoas, tanto em relação às instituições, mas também naqueles representantes. Lembrando que aqui no Brasil, do ponto de vista político, o poder executivo, o legislativo, nós vivemos uma democracia representativa. Então, o brasileiro, através do sufrague universal, escolhe os seus representantes. A partir do momento que pequenos atos de corrupção acabam acontecendo no nosso entorno, a gente chega a desacreditar também os nossos maiores representantes, principalmente quando a gente vê a divulgação na grande mídia. Na mídia internacional, esse cenário não é diferente. Segundo uma pesquisa divulgada pela Transparência Internacional, é alto o índice de percepção da corrupção no país. O Brasil nunca havia piorado tanto e despencou 17 posições. Atualmente, ocupa o 96º lugar entre 180 países. O Brasil, ele é medido, assim como outras nações, por vários aspectos, como, por exemplo, o controle da mídia, como, por exemplo, índices de corrupção e o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, em geral, nos últimos anos, na última década, nas duas últimas décadas, nós temos tido posições ruins nesses rankings. Então, muitas vezes, no Brasil, se observa verdadeiros processos de corrupção sistêmica, que incorpora várias instituições e também pessoas dos mais diferentes níveis dessas mesmas instituições. Então, isso gera, a média e longo prazo, um certo descrédito, uma certa desconfiança até mesmo para você, por exemplo, montar um projeto, uma organização não governamental atuar aqui no Brasil ou mesmo investidores da área financeira. Acabam considerando o Brasil um espaço não muito fértil para ações corretas. O panorama das eleições desse ano apontou que alguns candidatos tiveram candidatura impugnada. Mas o que isso significa? Nós temos o período das convenções partidárias que são realizadas pelos partidos políticos e, durante o período das convenções, as candidaturas são escolhidas e, então, são apresentadas à Justiça Eleitoral. No mês passado, 15 de agosto, foi o último dia até as 19 horas, para que esses pedidos de registro de candidatura fossem apresentados à Justiça Eleitoral. Feita essa apresentação, a Justiça Eleitoral publica uma lista, um edital, que consta o nome das pessoas que requereram o registro de candidatura. A partir dessa publicação, a lei estabelece um prazo de cinco dias para que os interessados e quem são os interessados? Os partidos, as coligações, outros candidatos e o Ministério Público Eleitoral possam apresentar a impugnação a essas candidaturas. Às vésperas de mais um pleito eleitoral, como escolher o melhor candidato? Eu costumo pesquisar um pouco antes na internet ou mesmo até assistir a propaganda eleitoral, mas eu não me resumo só à propaganda, eu procuro buscar outras fontes para conhecer um pouco melhor eles. Eu procuro ler bastante sobre o candidato e fazer uma comparação, procurar comparar. É fundamental que a sociedade esteja vigilante e seja a principal fiscalizadora do poder público. Eu particularmente vejo com muita tristeza esse cenário todo que tem se mostrado a nós nesses últimos anos da malversação do dinheiro público, a caixa 2 de campanha eleitoral, se fala até em caixa 3, caixa 4 e assim por diante, recursos que poderiam ser destinados a áreas importantes da sociedade como saúde, educação, a segurança pública que é uma questão premente que bate as portas de todas as pessoas, todos os dias e nós vemos muito dinheiro, não é pouco, sendo canalizado para fins pessoais, para determinados projetos pessoais, familiares, políticos e não canalizados para a sociedade. Mas por outro lado, quando nós tomamos conhecimento disso, isso também é um sinal de amadurecimento das nossas instituições e da nossa democracia. É sinal que as instituições estão funcionando, que as investigações estão ocorrendo e que pessoas estão sendo punidas em razão disso. Eu não vejo isso como algo negativo para a democracia, ao contrário, eu vejo que a nossa democracia está sendo colocada à prova nesses últimos anos e as nossas instituições têm se comportado de maneira adequada porque nós estamos em plena disputa eleitoral, o debate está nas mídias, está na internet, está nas ruas, as pessoas participam, cada uma ao seu modo e isso é legítimo numa democracia e acredito muito na participação das pessoas e na força do voto. A tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano, utilizamos em todo tempo e lugar, até nas eleições e vamos mostrar agora de que forma e como a tecnologia pode impactar no pleito eleitoral. A tecnologia sempre esteve presente nas eleições e isso é percebido quando observamos a forma como votamos. Em 1532, em nossa primeira eleição, o voto era cochichado. Em seguida veio o voto escrito e depois a cédula oficial de voto. Mas foi em 1996 que demos o maior passo tecnológico com as urnas eletrônicas. Além disso, hoje contamos ainda com a biometria e o e-título que ajudam na identificação do eleitor. Mas toda essa tecnologia pode ser perigosa, principalmente quando falamos da disseminação da informação. Quando bem utilizada, a informação pode ajudar, mas basta um número a mais ou a menos e o rumo da eleição pode mudar. É o que acontece quando nos deparamos com as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais obedecem uma norma técnica, científica, fundada em dados amostrais. Uma pesquisa, ela deve retratar na sua amostragem exatamente a estratificação social. Por exemplo, se nós temos uma sociedade como a de Belém, que tem um milhão e meio de habitantes, e nós formos fazer uma pesquisa que tenha uma margem de erro de 12%, digamos que a gente entreviste duas mil pessoas, aí que está o segredo é que nessas duas mil pessoas ela deve retratar exatamente a estratificação da sociedade. Então tem que ter mesmo a proporção de homem e mulher, tem que ter mesmo a proporção dos eleitores que tem o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, tem que ter mesmo a proporção dos eleitores que tem de 16 a 24 anos até os 70 anos. Enfim, essa pesquisa ela tem que ser um clone miniaturizado da sociedade do ponto de vista da estratificação social. E mais, se o pesquisador conseguir fazer essa distribuição, essa pesquisa ela tem que ser bem distribuída, que vulgarmente a gente pode ter que falar o seguinte, mais espalhado possível. Se você pudesse entrevistar uma pessoa por rua, para realizar esse tipo de pesquisa as instituições devem ser registradas na Junta Comercial do Estado e ter autorização do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que ser uma empresa legalmente constituída com CNPJ, está certo? Com estatístico profissionalizado e que contenha no seu quadro profissional sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, e um quadro de pessoas treinadas que são os coletadores de dados que vão às ruas devidamente treinados coletar os dados e além de ter uma equipe de laboratório capaz de fazer a checagem da pesquisa, ou seja, todo instituto é obrigado no mínimo através do telefone ligar para 20 pessoas para confirmar se eles foram entrevistados e checar inclusive perguntas e respostas depois disso tem que ter uma equipe de digitação depois um especialista para fazer o cruzamento de dados tem que ter sistemas operacionais capazes de processar os dados então é algo complexo que não pode ser feito por amador. Os critérios são rígidos devido a forma que a pesquisa eleitoral pode impactar no resultado das eleições isso porque em geral o eleitor busca nos números dar peso ao seu voto os estudos científicos indicam que se o eleitor o eleitor por exemplo no Pará que nós temos 5 milhões e meio de eleitores cada eleitor vale 1 sobre 5 milhões e meio de eleitor ou seja, ele individualmente ele tem pouca influência como é que o eleitor busca fazer com que o seu voto tenha peso ele precisa saber qual é a tendência do eleitorado em relação aos candidatos postos o eleitor tem a sua primeira escolha ele escolheu o candidato A quando sai a pesquisa ele verifica que o candidato A está fora da disputa ele vê que o candidato B, C e D estão em disputa ele procura um candidato que mais se aproxime da sua preferência mesmo não sendo ideal então a pesquisa eleitoral ela tem um peso decisivo na sociedade porque o eleitor tenta fazer com que sua escolha tenha um peso importante para que ele possa eliminar os candidatos e desejado é por isso que a pesquisa eleitoral ela tem que ser regulada ela tem que ser muito fortemente acompanhada pelos órgãos de controle pelos tribunais de justiça e pelo ministério público porque pesquisas que não falem a verdade políticas que fazem calceio causam um grande prejuízo à democracia Além das pesquisas o eleitor está cada vez mais exposto às fake news que são produzidas por inúmeros motivos As fake news são como o nome diz são matérias mentirosas que visam tem dois objetivos o primeiro deles é econômico as pessoas inventam matérias que estão polêmicas como por exemplo essa polarização política elas inventam para gerar clique e o clique gera dinheiro e outros são interesses como é que se diz políticos por interesses ideológicos vamos dizer assim então aí elas lançam essas matérias para gerar sentido para manipular as pessoas O que também pode trazer impactos para as eleições desse ano De muitas formas porque primeiro você está manipulando as pessoas as fake news são a nova forma de manipulação de geração de sentido e a gente sabe que a manipulação ela mudou o destino de muitas eleições então se você por exemplo fala espalha uma mentira a respeito de uma candidata um candidato e você aquilo ali não for desmentido você pode gerar uma coisa ruim uma imagem ruim para aquela pessoa e claro isso influencia vai influenciar totalmente alguns pesquisadores dizem que não vai influenciar tanto quanto a gente pensa que vai influenciar mas a maioria dos outros acha que sim Com o objetivo de diminuir esses impactos desde a eleição municipal de 2016 o portal Outros 400 deu início ao projeto Truco aqui no Pará O nosso trabalho é a gente acompanha os candidatos ao governador aqui do estado a gente acompanha os debates a gente acompanha as entrevistas na imprensa a gente acompanha o horário eleitoral de rádio e tv e aí a partir disso a gente seleciona frases que podem ser checadas checagem seria o que? a gente por exemplo que o candidato diz que só havia uma escola em São Félix do Xingu então uma cidade 120 mil habitantes uma proporção muito pequena a gente foi entrou em contato com as secretarias de educação entrou em contato com moradores do município e concluiu que de fato só havia uma escola naquele município uma escola estadual e aí em função disso depois que a gente entra em contato com órgãos públicos com organizações do terceiro setor pega dados pesquisas especialistas a gente constrói a checagem constrói uma matéria jornalística e aí ao final a gente diz se a frase é verdadeira se a frase é falsa se a frase é subestimada exagerada atribui um selo a essa frase ações como essa aliada ao cuidado ao receber e disseminar informações podem ajudar a tornar o pleito 2018 mais justo há um cenário atualmente de muita boataria muita desinformação muita coisa que é mentira que é encaminhado pelas redes sociais para a gente todos os dias no grupo da família no facebook e aí o truco ele pode ser uma forma de amenizar esse cenário a gente pega essas informações a gente também faz essa checagem desses boatos que circulam e aí ele contribui de duas formas ele contribui porque ele fala com o eleitor ele aponta nessa confusão de informações ele aponta o que é verdade e o que não é verdade o que faz sentido e o que não faz sentido e do ponto de vista do candidato eles passam a gente qualifica o debate eleitoral porque o candidato passa a pesquisar para falar do estado ele passa a utilizar dados oficiais e entende a utilizar menos informações erradas algo que o próprio eleitor também pode fazer utilizando a internet É muito fácil descobrir essas coisas é muito fácil desvendar uma fake news é tão simples se você tem por exemplo uma matéria que tem a foto de alguém com uma informação você pega aquela foto você faz uma cópia daquela foto você baixa a foto faz um print da foto você vai no Google Imagens e você faz uma busca com a foto o Google Imagens ele vai te mostrar todas as imagens que são parecidas ou idênticas ou iguais àquela foto e aí você clica no link e vai saber se aquela foto é a origem dela é relacionada com aquela matéria mesmo ou foi copiada de algum lugar a mesma coisa com as informações é muito simples aquilo que chega no WhatsApp e o WhatsApp hoje é um dos maiores canais de escoamento de fake news é só você pegar aquela matéria aquele texto e jogar no Google se você achar outras fontes que são que repetem aquilo que confirmam fontes fidedignas jornais sérios sites portais sérios pessoas sérias repetindo aquilo é verdade agora se você vai achar muitos sites que são suspeitos repetindo aquilo então você tem que desconfiar o importante é que o eleitor se conscientize da responsabilidade que tem ao escolher seus representantes compreendendo as funções atribuídas aos cargos do legislativo e executivo ciente da responsabilidade de combater a corrupção através do voto e o mais importante valorizá-lo já que essa é a melhor e mais eficiente forma de proteger a democracia esperamos com esse programa ter ajudado você a pensar sobre a importância da escolha certa na hora do voto boa eleição para todos a gente se encontra no próximo programa até lá Música Música Música